Olá, Jardim A! Olá, Jardim B! Como vocês estão? Vocês estão preparados para a nossa aula de artes? Isso mesmo, nós vamos fazer um pintinho dentro do ovo. Mas antes, nós vamos cantar uma musiquinha. A professora vai cantar e fazer os gestos. E vocês também vão fazer os gestos e cantar junto, tudo bem? Vamos lá? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele se escauxa. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Quem cantou e fez os gestos junto com a professora Simone? Você? Você também? Muito bem, estou feliz com vocês. Agora, nós vamos começar a fazer a nossa atividade. Para a nossa aula de artes, nós vamos usar duas metades da folha de sulfite, lápis preto de lição, lápis de cor laranja, lápis de cor amarelo, caneta hidrocor preta, caneta hidrocor marrom, tesoura, cola, borracha, guache vermelho e preto. Além disso, nós vamos usar um pincel e um copinho descartável ou um pratinho que vocês não usam mais, para fazer a mistura das cores. Vamos começar a nossa atividade, crianças. Aqui, nós vamos pegar primeiro a metade da folha de sulfite. Nós vamos usar uma metade da folha de sulfite e tem que ficar nessa posição, certo? Não é deitado, é em pé. Nós vamos desenhar primeiro a metade do ovo. Coloca o lápis aqui, vamos descer, faz uma curvinha aqui embaixo, vira, sobe e para na mesma direção. Agora, nós vamos colocar o lápis aqui, nós vamos fazer esse movimento. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vamos fazer a cabeça do pintinho. Vamos desenhar aqui em cima a cabeça. Desse jeito. E o corpinho. Um risco aqui e outro risco aqui, mas é uma curva, tá? Fazendo uma curvinha, ó. Desse lado e desse lado. Aqui nós vamos fazer dois olhos. E o bico do pintinho. Certo? Vai ficar assim. Agora, prestem atenção. Nós vamos pegar a canetinha preta. Vamos contornar o olho. E pintar o olhinho de dentro. Contorna o olho e pinta a parte de dentro. O bico nós vamos pintar com o lápis de cor laranja. Então, vamos pintar aqui, de laranja o biquinho. E o nosso pintinho, nós vamos pintar com o lápis de cor amarelo. Então, nós vamos pintar bem bonito. Sem sair fora. Vamos continuar pintando o pintinho amarelinho. Pronto. Acabei de pintar o pintinho amarelinho. Aqui no ovo, eu vou contornar com a canetinha marrom. E vocês também vão contornar com a canetinha marrom. Faça tudo com calma. Contorneia aqui a metade do ovo. Agora, vocês vão prestar atenção. Essa metade da sulfite que eu pedi, vocês vão fazer a parte de cima do ovo. Então, eu vou explicar como nós vamos fazer. Vamos deixar esse aqui de lado. Pegar a outra metade da folha de sulfite. E nós vamos desenhar a outra metade do ovo. Então, vocês vão pôr o lápis preto de lição, com o lápis preto de lição. Aqui, nós vamos subir. Fazer uma curva. Vira. Vai chegar na mesma direção. E vamos fazer o movimento de novo. Sobe, desce, sobe, desce. Tá bom? Então, vamos lá. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce, sobe, desce. Vamos contornar com a canetinha marrom. Vamos contornar aqui. Sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Agora, nós vamos pegar a tesoura. E nós vamos recortar. E nós vamos recortar. Vamos recortar. Vamos recortando. Pronto. Ficou desse jeito. Deixa eu tirar isso aqui. E nós vamos jogar fora. Ficou desse jeito. Outra metade do ovo. Nós vamos pegar o desenho do pintinho. Prestem atenção. Vai ficar aqui em cima. Só que tem um detalhe. Nós vamos pegar a cola. E nós vamos pôr uma gotinha aqui. Tá vendo? Na parte de trás desse ovo. Da metade do ovo. Põe uma gotinha de cola. E nós vamos colar desse jeito. Só a pontinha do ovo. Vou segurar um pouquinho aqui com o dedinho. Pra colar direito. Ainda não acabou. Olha quando eu puxar para cima. Quem vai aparecer? O pintinho amarelinho. Só que na casca do ovo. Nós vamos fazer uma coisa diferente. Deixa eu tirar aqui as coisas. Lembra que eu pedi para vocês o guache vermelho e o guache preto? Nós vamos misturar essas duas cores. Para aparecer, surgir a cor marrom. Eu já ensinei uma vez vocês. Eu peguei aqui um copinho descartável. Vocês podem misturar num potinho. Num pratinho que vocês não usam mais em casa. Então, prestem atenção. Para misturar. Eu vou pegar o pincel. Então, eu vou pôr um pouquinho de preto. De guache preto. Tá vendo? E um pouquinho de guache vermelho. E um pouquinho de guache vermelho. E nós vamos misturar. Essa mistura tem que ficar com a cor marrom. Estou misturando. Olha só. Misturei o guache vermelho e o preto. E apareceu a cor marrom. Vou colocar o dedinho. Nós vamos carimbar a parte da casca do ovo. Com a cor marrom. Então, vai ficar desse jeito. Se faltar tinta, nós vamos pegar mais. E carimbando. Vamos carimbar a casca do ovo. Acabou a tinta do dedo. Nós vamos colocar mais. Aqui vocês vão segurar. E carimbar a parte de cima também. Olha como a nossa atividade ficou diferente. A casca do ovo. E quando levantar essa parte da casca. Aparece o pintinho amarelinho. Muito legal, né? Um abraço para vocês. Tchau!